Então, há muito tempo que a gente trabalha nessa perspectiva da autocura, das curas naturais. Sou uma pessoa que teve um histórico de problemas de saúde desde criança. A Aveline também teve desafios grandiosos também na área de saúde na sua vida. E nós, a partir do nosso aprendizado, nós acessamos muitos conhecimentos, investimos em muitos conhecimentos, estudamos muito e encontramos maneiras de nos tornarmos pessoas mais saudáveis. E, sobretudo, também de compartilhar com as pessoas tudo aquilo que nós aprendemos. Então, podemos, assim, ajudar inúmeras pessoas no Brasil e no mundo, já que hoje nós lidamos com a internet, contribuindo para que elas pudessem evoluir espiritualmente, para que elas pudessem se transformar em pessoas melhores. E, sobretudo, como identificar os programas de auto-sabotagem, as crenças limitantes que levam as pessoas a sofrerem, às vezes passarem a vida toda ali no mesmo nível de consciência, fazendo com que elas adoeçam. E aí, nós conversamos muito, né? Começamos a atender nos meus cursos, né? A Aveline passou a atender os meus alunos e fazer atendimento com mesa radiônica. Também os meus alunos e alunas da minha mentoria quântica terapêutica. E nós começamos a incrementar os resultados. As pessoas começaram a evoluir muito mais rapidamente e os resultados começaram a ser exponenciais, né?